Temos que não faço mais isto, só os sete e vinte. Temos que tirar de comer dez peixocas. Comida. Comida, está de frente. Temos que tirar de comer. Temos que tirar de comer. Temos que ir atrás. E vamos lá. Vamos lá. Vai lá... Vai lá... Vai lá... Aí... Vai lá... Vai lá... E aí E aí E aí É mesmo nós damos catarquiais E tanta gente E aí Um aqui para baixo, outro para cima E nós? Está aqui um, está aqui um Ah, está para entender com outro logo, pá foda-se, eu não percebo O problema é que não há arma aqui em cima Um turno para baixo, pá foda-se Cuidado Maria, não o deixes já Oh Ivo, não tem nada Olha aqui abaixo, oh man Tu André, onde estás? Eu quero que ir agora Tchiii, só tem duas caçadeiras, meu Quantas equipas estão em cima? Estão para ir duas ou três Olha, isso é um incursor de arriba, é bem? Eu vou subir o rapel Estão aqui nas piscinas Para eles se morrerem Acho que podem me pegar aqui, tem que estar com ninguém Estás na porta, Ivo? Estão aqui um próximo? Estão cá dentro Estão cá dentro Estão cá dentro E está aqui um açougue Preciso de ajuda, está aqui um neste quarto Está aqui Está aqui comigo? Ah é pá, tem bala, está down Boa Boa Mais, os outros Tem mais um? Fiquei surdo, já não tenho bala No quarto, no quarto, no quarto, no quarto Tem que mudar de arma que eu já não tenho nada Ah é pá, tem muitos espaços Ah é pá, tem muitos espaços Tem muita bala Vamos ver que está aqui o M4 Vamos ver lá onde podemos ir Já vim e acho E tu André, onde é andas? Ih, estás bem Onde é a piscina? Ah, mas está bem Pois aqui é um descudo Está aqui o fritinho Está sem coletes Cabrão, sem coletes Fiquei sem bala Fiquei sem bala Boa Fiquei sem bala Ei, são dois Vai subir agora Calma, calma Vai subir, vai subir Está aqui, está aqui, está aqui Está descudo, meu Vais terribar, boa Boa Mataste-me, mataste? Boa Cabrão de descudo, meu Boa Boa Menilzei, meu Mas o gajo de descudo Fiquei sem bala Está aqui mais focado, estou bem fácil Vem, 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 vem Vem, vem, vem Estou a entrar Estou na porta Estou a entrar Estou na porta Ah, não, não, não A recarregar ele Aguanta Estou sem coletes Eu tenho caixa Eu tenho caixa Vou tentar ir para ti Vou por aqui caixa Oh, 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 oh Está aqui outro Está aqui outro Deitado na cama E André, viste? A nossa vez Tinha-nos arrumado Para essa equipa Eu fiz lá uma caixa de coletes E fingi É minha filha da mãe Deitado na cama Olha, está querido? Será para mim? Ou será para o André? Será? Não sei Não, filha ui Já tem um Los Alte aí? Já, já tens um Los Alte ee? Se não for mais, vou para ai, veste quando morrer Que bazucaada que eu levei, como é que é possível isto? Que bazucaada que eu levei meu, esquece. O que foi? O ataque aérea! Caralho, eu tenho dois. Que bom o ataque aérea! Já já já, pode ter que ver. Caralho, eu já devia montar todos os soros. Mas eu acho que o ataque aérea não era deles, era de outro. Pois, só pode que eu... E agora estão aqui acendo-se. Precisa de balas agora. Que puta! Nem sei como é que eu fiz lá de cima. Eu tenho quase que eu. Tem caixa aí? Ah, temos aqui balas no balcão. Não ouvimos o que é caixa. Fua que eu levei uma bazucaada meu! Que bazucaada que eu levei meu! Nem sei de onde. Vamos já para a zona não? Para aquelas casas? Quer ir pelo ponto? Parece que eu não viajava uma casa. E aí! Já mataste seis! Estão lá em cima! Olha o gajo lá em cima! Tchum! Tchum! Não! Não é de nessa janela? Não! Em cima de veres! Oi! Eu vou! Já tem gajo aqui aí! Agora me vi no meio! Vou botar aqui de trás! Eu estava ao bar! Parte o gajo! Parte o gajo! Eu tenho de fugir! Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Eu sei que ele não dispara! Está atrás de aí! Abre! Abre! Esperei para o gajo! Esperei! O outro é que me fodeu que eu ia fodeu o gajo do lecopter irmão! Era até acabar balão! Isto é mesmo ir para o telhado! Era ir para o telhado e temos zona! Gente e coletes! Cá porra! Está aqui atrás um! Passos comigo! Passos comigo embaixo! Cuidado! Cuidado! Não não não! É mais o pessoal! Mas eu posso sair lá embaixo agora! Estou com Barbossa! Estou por baixo de Barbossa! Não tenho cobertos! Para o povo saber! Cuidado com as escadas! Cuidado com as escadas aqui! O que é que manda? Está aqui em cima! Está aqui! Deita! 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 Está aqui o meu deus! Está aqui o meu deus! Estou aqui comigo! Estou aqui comigo! Estou para a água, filho da puta! Está aqui por baixo que nós! Eu estou sem coletes! Fui para a água, uu! Estão aqui dois! Estão ali também! Está triste! Eu acho que vou avançar! Vou avançar para a outra! É bem, era para o monte! Está aqui por baixo de nós Você está caindo aqui atrás comigo? Estou aqui por baixo de nós André E vamos aqui na mira Está ali? Está aqui a turde Entrou no IBO Estou ligado ao outro lado Fumaça! Fumaça! Fumaça André! Ah! Fugiste! Caia abaixo! Caia abaixo! Já caí, caí! Estamos atrás da porta, estamos safe Smoke para vocês! Fui eu! Foi de monte, não foi? Foi aqui eu matei o gajo Eu matei o gajo Estou sem colher? Eu não tenho colher-se Por isso é que o gajo derrubou-me fácil Nem balas, olha! Não eras tu que tinhas caixa de munição Está aqui em cima do... Está aqui em cima do... Está aqui em cima do... Veja o bom daqueles, já vê? Não o bom daqueles assim Aqui tem dois para baixo de mim Um está a presenciado e um está a presenciado E um está a presenciado Está aqui, era o outro aí O que é isso atrás? Está aqui por cima, um é por baixo de cima, um é por baixo de cima Está aqui comigo! Está aqui comigo! Está aqui comigo! Está aqui comigo! Está aqui com mim! Está aqui aqui! Você está aqui? Marquei, marquei, marquei! Está aqui comigo! Está de onde? Está outro, outro! Casa de banho? Está sua! Está na casa de banho, o outro! O outro está na casa de banho! Estou ali, mas estou sem coletes através! Isso é mágico! Vou morrer agora! É que ele está! Está ali! Está aqui na minha frente mesmo, gajo! Estou sem máscara! Está aí convosco! Está aí convosco, gajo! Não, viu? Vou por baixo! Viu para a frente! Viu para aí! Nem coletes, nem máscara, eu! Foda-se! O outro gajo no portão para mim! Fui! Fui eu que o matei! Ah, foi tu que finalizaste? Deste o último tiro? Ah, ok! Eu estava aí! Foda-se! Veio para aí, três ou quatro tiros! Ah, ok, ok! Passaram que aqueles filha da puta chegassem à nossa beira! E contigo, André? Ui! Que eu ia um perto! Eu nunca consegui marcar, mas foi atrás desta coisa dos tomates! Está aí a coroa! Tem bom drone para ver onde é que o gajo anda, se vocês me cobrirem! Nós estamos fora da zona, eu não tenho coletes nem... Olha! Olha! É no santo! É no santo! É que eu não tenho coletes nem a... Nem a máscara! Ok, aqui perto não está ninguém! Não está aqui ninguém perto! Estão aqui! 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 Vem você, veja lá! Vamos dar em água para ter coletes! O outro está no ponto amarelo. Foi! Não lixaria sinal! Eu tenho que roubar um coletes! Eu tenho coletes! Eu tenho coletes! Eu tenho coletes! Eu tenho a caixa de coletes! Eu tenho a caixa de coletes! Vamos ter caixa de coletes! Viva! Acordamos, vou atrás também! Para a água, são seus filhos! Um foi para a água. Eu tenho uma tartaruga. Tem aqui uma Claymore. Cuidado. Vou meter a tartaruga aqui. Podem ter gosto. Cuidado. Veste um para aqui acho. Já não falta mais. Já, já, já. Tomou ali, tomou ali. Vai vir? Está sua, filha de pude. Olha, filmar aqui. Estão dois atrás de nós, né, Iago? Estou subindo a torre. Quer ver se estivinha, mas não consigo. Não dá. A gente vai de cima. Dois já. Está bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Não é para nós, bro. Bom me drona agora. Bom me drona agora. Bom me drona quase que me fodia, meu. e como é que estão jogados. É que estão vir jogados? Está ali, está ali. Está ali, está ali, está aqui um. Entrez estas pedras. Está ali ó. Jesus! Tão a cura do meu! Jesus! Fequinha! Fequinha! Ha 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 ha